Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Aprender Inglês Aprender Inglês Aprender Inglês Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Ah, então são dois diálogos, né? Olha só. Let's go out for pizza or something tonight. I really don't feel like cooking. I don't mind going out, but I really don't fancy pizza. What about Italian food or Chinese? I had Chinese food last night. How about that new Japanese place down the road? Sounds good. Let's go there. What shall we get Marco for his birthday? How about a CD? He's always interested in listening to new music. The trouble is he downloads all his music straight from the computer. He says he's got too many CDs lying around. He doesn't want any more. Here's an idea. A voucher. Then he can download a couple of albums. I'd rather get him something for his new flat. We could get him a toaster or something, I suppose. Very good. Então no primeiro diálogo, né? A gente tem a N e ela tá falando assim. Let's go out for pizza or something tonight. Alright. Let's go out. Let's. Vamos, né? Go out. Go é ir. Out é fora. Go out. Ir pra fora. Sair. Então let's go out. Vamos sair for pizza. Go out for a pizza, né? Sair para uma pizza. Sair para comer uma pizza, tá bom? É muito comum. Let's go out for isso aqui. Então vamos sair para uma pizza. Para comer uma pizza or something ou alguma coisa. Tonight. 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 Hoje é a noite. Esta noite, tá? Então let's go out for a pizza or something tonight. Vamos sair para comer uma pizza ou alguma coisa hoje à noite. I really don't feel like cooking. I really don't feel like cooking. I really don't feel like cooking. I feel like. Eu estou afim de, tá? I don't feel like. Eu não estou afim de. I really don't feel like. Eu realmente não estou afim de cozinhar, né? Cooking tem a ver com cozinhar. Então I really don't feel like cooking. Eu realmente não estou afim, não estou no clima de cozinhar. Cook, né? Que vem do verbo cozinhar. Aqui tá com ing porque o verbo cook, ele se torna um objeto, né? Eu não estou afim disso aqui. Disso o quê? Cozinhar. I don't mind going out. But I really don't feel like pizza. Então I don't mind. I don't mind. Mind vem de importar, ligar. Então também pode ser mente, né? Então sempre vai depender do contexto. I don't mind going out. Eu não me importo de sair. Olha, eu não me importo disso aqui. Isso o quê? Sair. Olha o go out aqui. Então I don't mind going out. Eu não me importo de sair. Fancy é parecido com o verbo like. Fancy também pode ser chique, tá? E pode ser utilizado como o verbo like, gostar, só que fancy em inglês britânico, tá? But I really don't fancy pizza. Mas eu realmente não gosto de pizza. Então I don't mind going out. But I really don't fancy pizza. Eu não me importo de sair. Mas eu realmente não gosto de pizza. Eu não gosto muito de pizza, né? Ou really, pode ser realmente, muito. What about italian food? What about italian food? What about... Que tal? E sobre italian, italiano, food, comida. Então italian food, comida italiana. Or chinese, ou chinesa. I had chinese food last night. I had chinese food last night. Então had é o passado do verbo have, ter. I had, eu tive, né? Lembra que a gente utiliza bastante o verbo have pra falar de alimentos e bebidas, né? Pra falar do consumo de alimentos e bebidas. Então I had chinese food. Eu comi comida chinesa, eu consumi comida chinesa last night. Night é noite. Last, último, né? Então last night, na última noite, na noite passada. How about that new Japanese place down the road? How about that new Japanese place down the road? How about... Que tal? E sobre... That new... That new, aquele novo, né? New ou new, novo. Japanese, Japanese place, local ou lugar. That new Japanese place, aquele novo lugar, japonês, down the road. Down tem a ver com descer, embaixo, road, estrada. Down the road, descendo a estrada, rua, abaixo, né? Então lembre que esse down the road, down the street, nem sempre significa que é porque é uma descida, né? É só que tá ali mais à frente na rua, tá bom? Down the street, se você seguir aqui pela rua, né? Descendo a rua. Então how about that new Japanese place down the road? Que tal aquele novo local japonês descendo a rua, né? Descendo a estrada. Sounds good. Sounds good. Sounds vem de soar, né? Sounds good. Soa bom, parece bom. Sounds good. Parece bom. Let's go there. Let's go there. Vamos lá. There é aquilo que não está aqui, né? Então let's go there. Vamos lá. Lá no Japanese place. Very good. Agora o segundo. What shall we get, Marco, for his birthday? What shall we get, Marco, for his birthday? Shall é um modal e ele pode ser utilizado pra pedir uma sugestão ou dar uma sugestão pra alguém, pra oferecer algo, pra perguntar se alguém deseja algo, tá bom? Então what shall we get? What shall we get? O que nós, né, deveríamos, devemos, ela tá pedindo uma sugestão, ele tá pedindo uma sugestão, né? O Connor. What shall we get, ó. Get é um verbo bem multiuso, né? Bem versátil, assim, digamos. Ele tem vários usos, várias aplicações. Sempre, sempre, sempre depende do contexto. Então what shall we get? O que nós devemos dar ao Marco for his birthday? Birthday é aniversário, tá? Aniversário, dia de nascimento, tá? Porque a gente tem o anniversary, que é aniversário também, só que é o aniversário de datas, períodos, por exemplo. É quando, é aquele aniversário que se conta um ano de algo. Aniversário de casamento, de relacionamento, de inauguração de alguma coisa, tá bom? E birthday, especificamente, aniversário de data de nascimento. Então, what shall we get Marco for his birthday? O que nós deveríamos dar ao Marco for his birthday para o aniversário dele, né? His, adjetivo possessivo para he, que é ele. Então, for his birthday para o aniversário dele, o que nós deveríamos dar ao Marco de presente de aniversário, certo? How about a CD? How about a CD? How about, que tal, né? Tinha ele aqui, ó. How about, que tal um CD? He's always interested in listening to new music. He's always interested. Interested vem de interessado, né? Então, he's always interested, ele está sempre interessado em listening to new music. Em ouvir música nova. Ou listening, porque que tá com a A&G? O interesse dele é nisso aqui, ó. Nisso o quê? Ouvir música nova. Ele sempre está interessado em ouvir música nova, né? Always, sempre. The trouble is. The trouble is. Trouble, problema. The trouble is, o problema é. He downloads all his music straight from the computer. He downloads. Downloads, vem de download, né? Fazer o download. Ele faz o download, ele baixa. All his music. Toda a música dele, o his e dele. Toda a música dele, todas as músicas dele, straight, straight, direto from the computer, de o computador, do computador. Então, the trouble is, he downloads all his music straight from the computer. O problema é, ele faz o download de todas as músicas dele, diretamente do computador, né? Direto do computador. He says, he's got too many CDs lying around. He doesn't want anymore. Ó, he says, ele diz, o say aqui, verbo dizer, tá terminando com S porque o sujeito é he, terceira pessoa do singular e a frase tá no presente simples. Então, he says, ele diz, his got. His got é a mesma coisa de he has, né? Lembra lá do I've got, é a mesma coisa que I have, eu tenho. You've got, mesma coisa que you have, você tem. Só que pra he, she ou it, a gente utiliza has. Então, ao invés de ser, he has, his got, né? Se a gente estivesse usando essa lógica do got, obviamente. Ah, eu poderia falar, he has? Sim, porque he's got, he has, mesma coisa pra falar que tem, né? Então, he says, he's got too many CDs. Ele diz que ele tem, he's got, ele tem too many, muitos, né? Too, muito, many, muito também. Too, many, muitos CDs, CDs, lying around. Esse lie aqui vem de lay, né? Que é deitado, então, lay down, deitado, lying around, deitados ao redor, espalhados, tá? Então, he says, he's got too many CDs lying around. Ele diz que ele tem muitos CDs espalhados, tá bom? Lying around, deitados ao redor, espalhados. Então, ele diz que ele tem muitos CDs espalhados. He doesn't want anymore. He doesn't want anymore. He doesn't, ele não, né? Ou does not. Not, auxiliar, does, auxiliar pra formar frases interrogativas ou negativas no presente simples. O not tá aqui pra formar a negativa. Então, he does not, he doesn't. Want é o verbo querer, então, he doesn't want. Ele não quer anymore. Nenhum mais, né? O N vem de algum, qualquer ou nenhum. Vai depender se a frase é interrogativa ou negativa ou afirmativa. Geralmente, quando é afirmativa, interrogativa, tem a ver com algum ou qualquer. E quando é negativa, nenhum. Então, he doesn't want anymore. Ele não quer nenhum mais, né? Mais nenhum. More, mais. Então, ele não quer mais nenhum. Here's an idea. Here's an idea. Here is an idea. Here's an idea. Aqui está uma ideia. Aqui vai uma ideia. A voucher. A voucher. Voucher é um vale, né? Com um determinado valor que você pode utilizar, né? Pra gastar ali dentro de uma determinada área, né? Pra você comprar alguma coisa determinada. Geralmente, tipo assim, um voucher pra você passar. Um voucher de estacionamento, tá? Aquele valor você só pode gastar em estacionamento. Um voucher pra, sei lá, lazer. Um dia no spa. Então, você só pode gastar ali, né? Então, ele é um valor que você pode gastar dentro de uma área limitada. Com uma razão específica, assim, digamos, né? Então, a voucher. Um vale. Then he can download a couple of albums. Then, então, he can. Ele pode, né? Can é um verbo modal. Significa poder ou conseguir. Então, then he can download. Então, ele pode fazer o download a couple of albums. Ele pode, né? Fazer o download de alguns álbuns. Couple vem de alguns álbuns. São álbuns musicais, né? Then é um sequenciador. Então, ele pode fazer o download de alguns álbuns. Hmm. I'd rather get him something for his new flat. Rather vem de preferir. I would rather. Would, ele é um modal e ele serve, né? Pra formar a condicional. Um dos usos dele. O would, ele também pode ser utilizado pra falar de ações do passado, tá? Então, at rather, principalmente ações que aconteciam com frequência no passado. E rather tem a ver com preferir. Então, at rather, eu preferiria. I would rather, at rather, eu preferiria. Get him. Get, lembra aí do verbo versátil, né? Him, pronome objeto pra ele. Então, get him. Dar a ele, comprar pra ele. Something, alguma coisa. For his new flat. For, para. His é adjetivo possessivo pra ele, dele. New é novo e flat é apartamento, né? A mesma coisa que apartment. A diferença é que flat, mais utilizado no inglês britânico, e apartment, no inglês americano. Então, I'd rather get him something for his new flat. Eu preferiria comprar pra ele alguma coisa para o novo apartamento dele. We could get him a toaster or something, I suppose. We could get him. Nós poderíamos, ó, could, ele tem a ver com poder. Então, we could. Nós poderíamos get him. Dar a ele, comprar pra ele. A toaster. Toaster é torradeira. Or something, ou alguma coisa. I suppose, eu suponho, né? Então, nós poderíamos dar a ele, comprar pra ele. Uma torradeira ou alguma coisa. Eu suponho, I suppose. Esse é alguma coisa aqui, alguma coisa do tipo. I suppose, eu suponho, hum, hum, só um murmúrio. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente, pra você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download deste áudio, ou do material, né? Do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Pra acessar o nosso site, é só clicar no link que fica aqui na descrição, ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos, e até o próximo vídeo. 1 Let's go out for a pizza or something tonight. I really don't feel like cooking. I don't mind going out, but I really don't fancy pizza. What about Italian food or Chinese? I had Chinese food last night. How about that new Japanese place down the road? Sounds good. Let's go there. 2 What should we get Marco for his birthday? How about a CD? He's always interested in listening to new music. The trouble is, he downloads all his music straight from the computer. He says he's got too many CDs lying around. He doesn't want any more. Hmm. Oh, here's an idea. A voucher. Then he can download a couple of albums. Hmm. I'd rather get him something for his new flat. We could get him a toaster or something, I suppose. Let's go out for a pizza or something tonight. I really don't feel like cooking. I don't mind going out, but I really don't fancy pizza. What about Italian food or Chinese? I had Chinese food last night. How about that new Japanese place down the road? Sounds good. Let's go there. 2 What should we get Marco for his birthday? How about a CD? He's always interested in listening to new music. The trouble is, he downloads all his music straight from the computer. He says he's got too many CDs lying around. He doesn't want any more. Hmm. Oh, here's an idea. A voucher. Then he can download a couple of albums. Hmm. I'd rather get him something for his new flat. We could get him a toaster or something, I suppose. Hmm. Hmm.